O santuário fica em estado de alerta quando algo incrível acontece. Sem explicação, os túmulos dos cavaleiros falecidos começam a ruir. E os cavaleiros se veem atacados por oponentes fantasmas. Então, em meio ao caos, um homem em uma armadura esfarrapada aparece. E fica diante do cavaleiro de ouro Mu, protetor da casa de Ares. O quê? Mas, como pode ser? Mu, deixe que eu lhe dê ordens de novo. Eu lhe darei doze horas para que me traga a cabeça de Atena. Eu não posso, mesmo que seja uma ordem sua. Isso eu não posso fazer. Tolinho, ousa opor-se ao seu mestre? Você entende as consequências disso? Claro que sim, Mu. O quê? Vocês? Máscara da Morte? Você também, Afrodite? E, pelo que eu estou vendo, vocês ainda se arrastam, não é? Não fale de nós como... Se fôssemos fantasmas, somos leais a Hades. Hades nos deu uma nova vida. Calma, Mu, saia da frente. Somos nós que vamos tomar a cabeça de Atena. Se você não quer se afastar, não me dá escolha a não ser usar a força. O dever dos Cavaleiros de Ouro é eterno. Aprenda de uma vez por todas. Você que pediu. Afrodite vai reduzir você a pó. Lutei. Me responda, por que você está usando uma armadura de ouro? Não. Espere. Esse brilho negro é como algo que pertence ao inferno. Essas são armaduras do submundo. Rosas que aboram. Sobre-me-lizes. São usadas pelos que julgam a lealdade. Isso não foi. Ao poderoso Hades. Estou só começando. Muralha de cristal. Nada mal. Que coisa feia. Se jogaram menos canas de Hades e agora vieram atrás de Atena. Vocês são uma desgraça. Que vergonha. Que vergonha. Revolução sabe lá no submundo e de seu terror. Idolar deste mundo onde a vida é fácil. Saia do caminho, Lute. Você realmente tem que desafiar sua artista? Vou-lhe ser sincero. Vencedor. Agora, volte para o mundo dos mortos. Com esse resultado, não envergonhei os outros Cavaleiros de Ouro. Afrodite avisou você, Mu. Fiquem sabendo que a defesa da casa de Ares cabe a mim, Mu de Ares. Vocês terão que me matar, se quiserem mesmo passar. Eu te avisei, mas se é assim que você quer... Morra, Mu! Espere! Mu! O que está acontecendo aqui? Máscara da Morte? Afrodite? Isso é um pesadelo? Ou eles são... Eles são fantasmas? Mu! Não são fantasmas. Eles renasceram. Como Espectros, os guerreiros de Hades. Espectros? De Hades? O Hades é um inimigo declarado de Atena. Para lutar a Nova Guerra Santa contra ele, Atena e nós, os Cavaleiros, nos reunimos aqui no Santuário neste momento. Por isso mesmo, quando Poseidon ressuscitou, os Cavaleiros de Ouro nunca deixaram o Santuário. É isso, Mu! Lutarei ao seu lado! Isso não será necessário. Agora saia daqui. Agora não. Isso não é lugar para um Cavaleiro de Bronze como você. Então saia. Ou em nome de Atena, eu juro que vou te derrubar. Essa é a vontade de Atena. Não pode ser! Afinal, somos todos Cavaleiros de Atena. Mu, você entendeu errado. Pergunte. Pergunte para Atena! Parem de brigar. Vocês só estão atrapalhando. Diga adeus, seu moleque de quinta categoria. É você quem vai dizer adeus! Vamos lá! Máscara da Morte! Ei, Máscara da Morte! Vou quebrá-lo como casquinha de caranguejo! Agora morra, seu tolo de bronze! Lutem! Lutem! Olha sua velha cavadura espapapada! Você nem consegue fazer muro, você tava idiota! Certamente você não acha que é melhor do que eu nisso. Não é a armadura que define um cavaleiro! Pra mim já deu. Você tá me dando nos dedos! Vou estacar no chão com um único golpe! Primeiro dragão e agora o décado. Vocês são seu moleque! Todos vocês! Nocaute seus malditos! Perfeito! Vencedor! Quer dizer então que meu cosmo era mais poderoso que o seu? Esse é meu verdadeiro poder! Máscara da Morte! É o seu fim! O quê? Mu! Por quê? Mu! Por quê? Eu já te disse. Então sai agora ou serei forçado a te matar. Meus dias... Como defensor de Atena... Acabaram... Ceia. Chegou a hora de dar a Deus. Extinção... Estelar! Se foi... O corpo e tudo mais. Vejo que sua extinção estelar... Continua tão poderosa como sempre. Mas fique sabendo que você não engana meus olhos. Para onde você mandou o Pegasus? Para onde mais? Para o submundo, é claro. Que seja então. Como você disse, é um simples pirralho de bronze. Agora a Máscara da Morte e você, Afrodite. Acabem com Atena. É hora, vão. Não fui claro? É meu dever declarado proteger a casa de Ares com a minha vida. Sumam daqui... invasores. Vão para o inferno! Extinção... Estelar! O quê? Lá! Ouçam Máscara da Morte e Afrodite. Suas formas físicas foram banidas para o submundo para sempre. Como Cavaleiros de Ouro, ameaçar Atena é o pior dos crimes. Eu lhes asseguro. Vocês nunca voltarão a este mundo. Mo... Você é quem é o tolo aqui. Derrotar aqueles dois fracotes simplesmente não significa nada. Na verdade, só piora as coisas para você. Você não percebe isso? Não importa o que diga. Eu não posso desviar desse caminho. E vou derrotar todos os 108 Espectros, se isso for preciso. Esqueça os 108 Espectros. Máscara da Morte e Afrodite não são os únicos que vieram atrás da cabeça de Atena. Kirk, quem mais poderia vir? Atena! 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 Atena!